Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do meu canal Luan Produções. O assunto de hoje, estou aqui no maior açude da Paraíba, no açude Estevão Marinho, no município aqui da cidade de Coremas, para mostrar para vocês como é que está aqui. Veja só nessa imagem a seguir. A CIDADE NO BRASIL Quem gostou desse vídeo, dá aquele like, compartilha, inscreve no canal, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!